As mudanças foram anunciadas pelo secretário de Segurança Pública, Ricardo Balestrere. Qualquer polícia do mundo precisa de um serviço de inteligência. Inteligência que mapeia as ações da polícia. O que muda é que nós estabelecemos parâmetros claros, unificadores, criamos uma agência central de inteligência no estado de Goiás, superamos a fragmentação de N unidades de inteligência espalhadas pelo estado inteiro. Essas unidades vão continuar existindo, mas agora todas elas unificadas sob o guarda-chuva de uma agência central de inteligência, de onde serão emanadas as orientações e diretamente também prestará contas ao secretário, ao gabinete do secretário de Segurança Pública. As normas foram elaboradas por um grupo de estudos que envolveu, além da Polícia Militar, o Ministério Público, especialistas em segurança e a Universidade Estadual de Goiás. O documento vai ser entregue para a Academia da PM para a formação dos novos policiais, mas as regras já entram em vigor a partir de agora. Na prática, o que o secretário de Segurança Pública quer fazer é colocar controle no serviço de inteligência da PM, deixando a cargo da AP2, como é popularmente conhecida, apenas o levantamento de dados e, para os policiais fardados, a execução do trabalho, ou seja, as prisões, evitando assim tragédias, como no caso da morte do Robertinho. A morte do adolescente de 16 anos revelou os perigos de ações sem planejamento. Os três policiais que estavam no serviço de inteligência, portanto sem farda, foram até a casa da família apurar uma denúncia de porte legal de arma de fogo. Quando chegaram ao local, teriam desligado o padrão de energia. O pai do adolescente teria atirado para cima com medo de que fossem ladrões. A sequência foi trágica. Policiais teriam atirado pelo menos 15 vezes, baleando o pai e matando o adolescente. As novas regras já foram enviadas para o comando da PM. Outro resultado do grupo de estudo também foi anunciado na reunião. A UEG vai coordenar uma pós-graduação em Segurança Pública para o comando da polícia. Entre as matérias estão justamente o uso da força no padrão do que é estabelecido pela ONU. A perspectiva é começar ainda no mês de agosto o primeiro curso estadual de MBA em inteligência. Portanto, teremos administradores formados para fazer o gerenciamento ou a direção das altas atividades de inteligência no Estado, inclusive já com professores nacionais acordados, pessoas de renome que vêm também de outros lugares. Obrigado. Obrigado.